Eita! Caralho, a pedrada com o Murilo Gvedo soltou Caralho, vou até baixar Oh, JJ Tezinho que falou Que o baile tá foda, tá embrasado E as piranha tão sentando, olhando pros aliados Oh, JJ Tezinho que falou Que o baile tá foda, tá embrasado E as piranha tão sentando, olhando pros aliados Senta, 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 cai com força da pilota Ela senta, ela quica, ela trava em cima do pau Ela fica, ela prende, pegão Ela senta, ela quica, ela trava em cima do pau Ela fica, ela prende, pegão Senta, 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 cai com força na pilota Senta, senta, cai com força na pilota Senta, senta, cai com força na pilota Vem, 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 vem! DJ Tzinho que falou que o baile tá foda, tá embrasado E as piranha tão sentando, olhando pros aliás DJ Tzinho que falou que o baile tá foda, tá embrasado E as piranha tão sentando, olhando pros aliás Senta, 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 cai com força da pilota Ela senta, ela quica, ela trava em cima do pão Ela fica, ela prende e pega Ela senta, ela quica, ela trava em cima do pão Ela fica, ela prende e pega Senta, 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 cai com força na pilota Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original